Vamos pro pessoal, que houve uma ponte que era Vamos despedir daqui a mais Caralho Capica, capica esse rio parado forte Pra mim vocês são os mais vinhos Tem a noite aí Eu também não vi ninguém Eu vou pra casa fazer a mão ver você sozinho com meu pé Eu vou fazer a pergunta de novo Tem a noite aí Eu também não vi ninguém Eu vou pra casa fazer a mão Esse é o Arrocha da Xiei Quero ver geral Esse Arrocha traz a morte que fala que tá comendo Vai vendo Vai vendo Onde se faz e acontece Ela me vê Ela tá correndo Vai vendo Vai ver esse Arrocha traz a morte que fala que tá comendo Vai vendo Vai vendo Onde se faz e acontece Ela me vê Ela tá correndo Vai vendo Vai vendo Eu vou fazer aquela perguntinha Quero ver Só a Xiei Já respondendo Já é Quem é a noite aí Eu também não vi ninguém Eu vou pra casa Mas quem é amor Isso é Big Miss Tá ligado Quem é a noite aí Eu também não vi ninguém Eu vou pra casa O marido é meu O marido é meu Pra ficar com ele tem que ser O marido é meu O marido é meu Pra ficar com ele tem que ser Mas o marido é meu O marido é meu Pra ficar com ele tem que ser Ó, para o jabote eu mando assim, ó O marido é meu Quando você tiver, desculpe o céu Quando eu fui tocar o seu Mas todo mundo vai, quem é? Tudo estão nos vários fãs, eu mandei o cara assim Que é o, nós sim Que é o, nós sim Vamos olhar pra cara atrás da morte Vamos se aboçar Ah, 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 ah Quando eu fui tocar o seu Eu quero ver, você tá A barinha de amador 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 Por aí que eu vou acabar de pegar Truquinha Tá dizendo por aí Eu vou acabar de pegar Mas que papo é esse? Eu não estou entendendo Fiaça babambá Tem marra de prata Quem é que faz é pá Não é de sopa fiada Se eu não te vou quer te ver Tô vindo Você não é o teu Treca é a sua Que papo é esse? Eu não estou entendendo Que valente é essa Não faz o seu sentimento Fiaça babambá É na rádio e drama Quem é que faz é pá Não é de sopa fiada Se eu não te vou quer te ver Com a vida seja inteligente Você não é o teu Você não é o teu Você não é o teu Ata Tá dizendo por aí Você não é o teu Ata Você não é o teu Eu não toco a tua 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 Sabe aquela mina Que quando você posta alguma coisa No Facebook ela se incomoda Aquela mina Que só serve jogar em direta Mas não é mulher suficiente Pra matar você Tudo pra ela Eu tenho um recalque dela Tudo que eu posso Que é indireta pra ela Acorda, amor Não após ninguém Veja lixo Responde é o empenador no jogo do início